Davi é assim, de onde surgiu o homem é assim, Deus, quer dizer, Adão foi feito de barro, Deus criou vida nele, e a mulher de Adão foi criada pela coluna das caças do homem, e Deus foi lá e trocou por carne, e assim por diante foi fazendo os homens e as mulheres, entendeu?